Circe Guilherme Música Já vais seguir ainda E o assar que segue Esconde-se às paredes Cada um passo Foi-se o morreiro Nunca fiz nada Que deu esse século E quanto esperava No fundo da lua Pensava em ti E em que sobra a lua Quero te dar tudo Quero te dar tudo E o modo que é vida Fico na feira E o número de verdade Tu és minha esperança Eu dei um passo Tu faz o correr Tu vim de fichada Tu me dá-te sem ser Enquanto esperava No fundo da rua Pensava em ti E em que sorte é a rua Quero-te dar-te Quero-te dar-te Enquanto esperava No fundo da rua Pensava em ti E em que sorte é a rua Quero-te dar-te 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 Obrigado.